Felipe, também sobre Alckmin, Alckmin já disse para muita gente ali, a boca pequena ou mais ou menos, que não quer ser ministro de nada, ele quer ficar livre para transitar. O que você espera de verdade dessa equipe de transição quanto aos elementos importantes, aos assuntos importantes que precisam revelados para quem, ou abertos, para quem vai assumir a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem? Olha, Manalisa, eu acho que a escolha do Geraldo Alckmin para fazer esse processo de transição, ela é absolutamente correta. Olhando ali os membros dessa frente ampla que se formou ao longo da campanha, a pessoa mais capacitada política e com credenciais de gestão administrativa para fazer esse trabalho é o Geraldo Alckmin, e sem causar esse ruído que causaria se houvesse ali um petista raiz com um bolsonarista raiz. Então, o Geraldo Alckmin com o Ciro Nogueira, eles vão se entender, é claro que pode haver ruídos para além deles nesse processo, e é fundamental que essa passagem de bastão da máquina pública ocorra da maneira mais clara possível, com toda a transparência, e, obviamente, a gente vai precisar permanecer vigilante para ver se não vai haver qualquer tipo de trégua em relação a algo errado que havia durante o governo Bolsonaro e que não querem mostrar. Então, é preciso passar o bastão para que o governo do PT, o governo do Lula, seja montado. O Geraldo Alckmin, por toda a sua experiência como governador de São Paulo, por tudo que ele mostrou de habilidade política nessa campanha, ele está bastante credenciado. E o Ciro Nogueira, ele aproveita esse período de transição para se aproximar do novo poder, que é o que ele sempre fez, assim como o seu camarada Arthur Lira. Exato, é só também qualquer mecanismo de busca ver as fotos lá abraçadas, sorridentes, nas gestões petistas, dos dois, inclusive. Muito obrigada, Felipe e Caio, por enquanto.